Música Pelo que demonstrou o Thiago, olha aí Olha o passo fundo pela direita, cruzamento Sobrou dentro da área, afasta A zaga do Tupi, falta No lado esquerdo de ataque para a equipe do passo fundo Partiu para a bola, levantou dentro da área Afastou a zaga do Tupi lá em cima Afasta a zaga do Tupi Dominou o Thiago Camisa nova ajudando a defesa, fez o Lançamento, olha Onde está o Carlão, volta Olha o que o Carlão faz, ela está viva ainda Dentro da área de cabeça Dá um toque para o lado ali Mas que bobeira Autoriza o árbitro na perna esquerda Thiago bateu Passou a direita Que é o Túlio, fez o levantamento Ela viajou de cabeça Mas que oportunidade Robina, levantou na área, ela viajou de cabeça Deu uma casquinha, sobrou Aqui com a Dilson, deu um corte Lindo corte, arredondou para trás Bateu, defendeu De gol, roubou Vem na bola a Dilson Levantamento, ela viajou de cabeça Olha o gol para fora Wagner Tentou um toque por baixo Olha o passo fundo Na entrada da área Falhou o Arthur Sobrou para Magno De frente para o Grimm E bateu Firme, já sai jogando lá pelo lado esquerdo Mas que lançamento do camisa 9 Thiago Um dos destaques da partida contra a União Frederica Olha o gol Gol Mas estava marcado o impedimento Mais uma jogada rápida Da grande área Mas ainda Thiago Tem o domínio Na perna esquerda Bateu Ela quicou e saiu à direita Do goleirão Lúcio